Bom pessoal, nós estamos aqui trafegando pela PI 221, Autos Alto Longar. Já tinha ouvido muitas reclamações, as pessoas mandando mensagem, mas aí está muito esburacado. O pior é isso, você chega num local assim, aqui um buraco, aqui outro buraco, olha outro buraco. Animais na beira da pista, olha aí como é que está essa buraqueira aí, aqui eu tenho que sair, eu não gosto de fazer matéria sobre o negócio de buraco, olha o buraco aí, vou sair para cá, infelizmente não vem nenhum carro, se vier tem que se danar para dentro do buraco mesmo, mais buraco ali, olha aí como é que está isso aqui. Porque se você for com essa história de fazer matéria de buraco, você não vai fazer outra coisa na vida, olha o tamanho desse aí, tomando aí a metade da pista, está vendo aí? Olha aí o buraco, olha aí, está aqui apartando, está vendo aí? Isso aí tudo eles sabem, eles não são no centro disso aqui não, o governador sabe, o secretário de transporte sabe, o secretário de transporte nem existe mais, coitado, é só um cargo decorativo. Como é teu nome? Daniel. Daniel, eu trabalho aqui há muito tempo? Sim. Você mora aqui na proximidade? Como é o nome aqui da localidade? É Sobradinho. Sobradinho, né? É Altos? É Altos. É o município de Altos. Tem muita gente reclamando dessa estrada? Tem. O que é que o pessoal diz aí? Essa estrada está ruim, é cheia de buraco, riscada de acontecer acidente a qualquer hora dessa. Você já viu o acidente? Muito. A pessoa fica ferida, ou... Como é que está aí a venda do milho? Está mais ou menos. Está indo, né? Está indo. Você está aqui todo dia? Todo dia. Que horas? Todo dia, de sete horas. Até assim. E estudando, não está não? É, estou pegando as tarefas para fazer quase. Porque agora você está de trabalho remoto, né? É. Aula remota. Isso. Estuda no governo do estado ou na prefeitura? Do estado. Do estado. Qual série? Do ano. Do ano ano, né? Do ano ano, né? Do ano ano do ensino médio. É. Pois boa sorte para você aí. No trabalho e no estudo, viu? Está bom. Valeu. Valeu. Conversei ali com o rapaz e ele falando sobre a estrada. Muitos acidentes, pessoas feridas, muita reclamação e nenhuma providência por parte do governo do estado. Buraco. Taps. Pissarra. Olha aí. Burequeira. Olha aí. Buraco. Você tem que vir literalmente para o meio da pista. Deus não defenderá, hein? Eu estou filmando aqui. Olha na estrada. Buraco. Mais buraco. Buraco. Não é quebra-mola, não, viu, pessoal? É buraco mesmo. Para o meio da pista. De novo. Estamos aqui no meio da pista. Trafegando. Sem carro lá. Agora eles botaram aqui um cimento. Isso aqui é obra dos próprios moradores, tá, pessoal? Esse negócio de cimento, essa coisa que estão fazendo aqui com o Pissarra. Isso aqui são os próprios moradores que botam, os motoristas pagam, o pessoal que trafega paga para os moradores aqui. Buraco. A gente pensa que é de longe, aqui em cima da ponte. O pessoal está reclamando que, por conta desses buracos, está acontecendo um problema muito sério, que é o ladrão. O cidadão vê, acaba desacompanhado de uma moto, ou então uma mulher, né? Ou duas mulheres. Aí, quando ela para, diminui a velocidade ali no buraco, o vagabundo chega. Estamos de volta ao município de Altos. Estamos chegando aqui, entrando pelo bairro Santo Antônio. E você viu como é que está a situação, né? Você viu que não tem nenhum exagero. A buraqueira está grande. Todo lugar que a gente vai é buraco. Passa esse vídeo para o governador. Mostra esse vídeo para esse cara. Mostra esse vídeo para o secretário de transportes do estado do Piauí, se é que tem secretário de transportes. Passa esse vídeo para o secretário de fazenda, Rafael Fonteles, para ver se esse pessoal se sensibiliza frente a essa gritante e dramática situação. É flagrante o delito praticado por esse pessoal. Eles pegaram o dinheiro do Finiso, um bilhão de reais em empréstimo, na Caixa Econômica Federal. Sinceramente, é uma lástima. É uma lástima.